Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui novamente pra vocês o Destiny Dessa vez trazendo aqui pra vocês a sua DLC, provavelmente a última missão da DLC da queda da luz Medidas drásticas aqui, vamos ver como é que é, vamos iniciar essa missão E vamos lá, modo clássico mesmo, bora lá E vamos ver qual é que é dessa missão, né? Vamos ver como é que vai ser, será que agora que a gente vai dominar o filamento? Lembrando aí que quem não é inscrito já se inscreve no canal, deixa seu like, beleza? Compartilha com seus amigos Vamos ver Opa, começou aqui ó Pra lá Guardiã, todo o nosso treinamento, todas as nossas perdas nos trouxeram até aqui Temos que impedir que Carlos chegue ao véu e estabeleça uma conexão com o viajante É a batalha final galera Se eu conseguir botar esse troço de raio orbital da era de Star pra funcionar, ele pode vir a calhar Eu sugiro exercer extrema cautela no manuseio de tecnologia não testada de Star Saudades daquele Osíris que só segurava na mão do viajante e ia Isso é uma completa descaracterização Hoje será o fim do reinado de Carlos A legião das sombras se renderá ou será dizimada pelas minhas forças Essas plantas é virtual meu Não, 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 não Que isso, meu O cara tá com raiva aí Ah, perdi a planada Fez cabum Essa arena não tinha vindo ainda não Se pra cá, ó, pelo jeito tá tendo uma batalha aqui O que aconteceu, né As forças da Kaido estão entrando no espaço aéreo de Neomundo Mas tem alguma coisa errada Voltaram armas anti-aéreas Na nossa cidade Destruam as armas deles Não vou sujeitar mais nenhum dos meus soldados a essas mortes sem sentido Ah, me ferrei Morri Morri Eu tentei grudar na nave, não deu certo Vamos voltar aqui e agora vai Já morri duas vezes, quatro lápis Essa não tá muito boa não Agora vai Beleza, pegamos o pulamento Pena como tem aquelas bolinhas pra gente se teleportar Tirar essa nave Eu sei que ela vai dar problema pra nós Pô Oh, louco Pô Armas destruídas. Desativar a barreira. Eu não vou subir na nave. Bateu a tentação de tentar grudar na nave, mas... Se eu tentar eu posso cair, então... Ah, bosta! Quase que eu fui! Mas se eu não... Mas acho que é pra tentar aqui. Daqui eu não consigo subir em nada, né? Deixa eu ver. Até que eu consigo. Aí. Ah, perdi o filamento. Uma arminha nova? 49 aí, ó. Já estou no poder recomendado. Porque eu não estava. Ué. Cadê esse cara? Ah, está ali, ó. Estou logo, é? Estou logo, é? Está ali, ó. Ah, não! Acampou. Estou logo, é? Acho que agora foi. Tinha que vir mais goleiras. Tinha que vir mais goleiras. Morreu. Vamos ativar a barreira. Ae, acidentes aéreas foram neutralizadas. Aumente o risco de uma calamidade. Então, esse aparato de defesa está dando mais trabalho do que eu esperava. Ele não é ligado desde os tempos de estar. Tomara que ainda funcione. Sem a legião da Imperatriz, essa pode ser a nossa última defesa. Parece que alguém mudou de ideia sobre a arma não testada de estar. Vamos ver aqui o que a gente ganhou. Mais uma. Uma arminha, um capacetinho. Ah, voltou já meu especial. Eu nem precisei nem usar a agulha. Tá quase pronto. Acho que consegui. Opa! Vocês viram isso? Vai tudo planejado. Mantenha as torretas sob nosso controle. São cruciais para nossa defesa. Opa! 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 É líquia. É um relíquia orbital, mas tem um control. Beleza. Beleza então. É tipo um marcador de ataque aéreo. Cadê o outro? O que mais não tem aqui ali? Tomou. Tomou nada, escapou. Agora foi. O aparato de defesa está super aquecido. Eles parecem infinitos. Osiris, o que a gente faz? Lembre-se do treinamento. O objetivo é um só. Mantê-los longe do véu. Agora foi jogar ele no meio. Futs. 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 O que é isso? O meu deus, não sobe não? Pera ai Tem que ficar mantido pressionado, senão não vai Você vê um negócio? Será que eu posso usar o filamento aqui? Olha pra dentro Olha, tinha aqui um filamento Eu não tinha a ver Eu não tenho a ver Aqui é a imperatriz Kaito, a legítima soberana dos cabais Vocês escolheram se aliar a um traidor desprezível que venera um deus falso Somos cabais Comemos montanhas Bebemos oceanos Se ainda tiverem um pingo de honra Ao menos nos deem o prazer de uma batalha digna Guarda ascendente 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 Da hora velho, acho que essa é a última batalha E aí O que é para agora? Eles parecem infinitos. Guardião, se estiver na nossa hora, seremos imortalizadas juntas nas lendas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí automática automática e aí que é isso e aí 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 Você está indo muito bem, mas eu tenho mais notícias, acabou a energia, sem mais torretas, sem aparato de defesa. Opa, sem mais torretas, prepare-se para a batalha final. Ixi, será que vai ser aqui mesmo? Oh, meu Deus. Ixi, não deu tempo de usar. Não, não é? Não, não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?